Seria bom demais Se você abrisse o jogo com ele Falasse toda a verdade Que eu e você existia antes dele Você está com ele É pra fazer ciúme ou por capricho Você nunca esqueceu de mim Termina com ele para começo Eu não mandei você ir embora Sou eu o cara que te amo e te adoro Tenho certeza que você não tá feliz Pra que ficar? Faça as malas, volte agora Tenho certeza que você não tá feliz Pra que ficar? Faça as malas, volte agora Eu gosto do amor que você faz E você gostar da minha pegada Esse cara não tem o pique que eu tenho Pelo jeito dele, ele não tá com nada Pelo jeito dele, ele não tá com nada Esse cara não tem o pique que eu tenho Pelo jeito dele, ele não tá com nada E aí Eu gosto do amor que você fica E aí Eu gosto do amor que você faz